Olá família Canão mais apaixonada por carro do planeta, estamos de volta aqui, meu amigo aqui, o Paulinho Dono daquela nave ali, estamos de volta aqui galerinha, criando um conteúdo bacana para você Mas antes de eu falar sobre esse conteúdo, eu vou dizer para você, se você não é inscrito no canal ainda Se inscreva no canal aí, acione o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, o que você vai achar desse conteúdo aqui E se você não me conhece ainda, meu nome é Detalhe Pachá Jair Detalhe Pachá O criador de conteúdo bacana estética automotiva e fundador desse canal, o canal da simplicidade Mas com um objetivo, bem objetivo, logo depois da vinheta você vai ver o conteúdo que a gente criou para você Nós estamos juntos, mando um salve lá Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta Vem para a missão de volta então aqui ó, esse é o Braba, esse é o Scania, o que está acontecendo com esse caminhão aqui, já vou mostrar para vocês Ele pintou, não sei se foi tinta PU, não sei o que cara usou, está tudo manchado, olha só Aqui ele está uma cor, vocês estão vendo aqui ó, está uma cor, porque é tinta PU, igual eu falo para vocês, polimento e PU é diferente Provavelmente essa cor aqui que está mais clara, seja poliéster ou um PU de alta qualidade então, que resistiu mais O que aconteceu aqui, ficou mais protegido, ó, a gente fez, estou fazendo um teste, um setup aqui, porque toda vez que ele lava o caminhão Mancha e está queimado, ele levou um cara para fazer um polimento no cara e o cara não tirou O que tem que fazer para achar então, quando encontra uma situação dessa A gente usou uma lixa aqui, não está aqui, uma lixa 1500 usada, mas pode ser nova Você vai trabalhar na superfície até chegar nessa cor aqui, ou seja, quando você estiver lixando molhado, você vai ver que vai ficar vermelho Olha aqui ó, como é que está ó, então você tem que tirar a primeira camada, assim como a repintura do verniz, você tem que tirar a primeira camada Caso a imperfeição está lá, o PU também, então aqui está as imperfeições, que está queimado Eu removi com a lixa, é, a primeira camada que estava queimada e cheguei na parte de baixo Fiz o polimento, corrigi a superfície usando óculos opopílicos Por que que está o quadradinho aqui? Porque a gente quer fazer um teste antes de fazer o serviço definitivo, né? Para ver se vai funcionar, para até mesmo o cliente não perder o seu dinheiro e a gente não perder o tempo também Então a gente vidrificou, agora eu vou tirar aqui, está vidrificado, eu usei o V-Pent Vidrificador aí ó, bem acessível para todo mundo, conhece Eles falam que tem muita gente que reclama desse vidrificador, eu uso ele e o TFP Tá? Por que? O do Cristal X da TFP Porque é bem em conta e são vidrificadores bons com tecnologia muito avançada Aqui o Paulo Davonics, né bicho? Eles estudam aí os vidrificadores alemão, que são os melhores E aí ele desenvolveu o V-Pent, tá bom galerinha? Olha só, vou mostrar para vocês então, vou tirar agora Tá vidrificado, tá galera? Aqui a gente não vai ver, mas a hora que tiver a cura total Você pode esperar aí até 48 horas, 72 horas, tá bom? Mas a gente fez um quadrado aqui, por quê? Porque depois ele vai molhar e a gente vai ver se vai voltar ou não Bom, pela pouca experiência que eu tenho, não vai voltar Eu tenho certeza que não vai voltar Vai poder molhar, não vai ficar branco Porque depois vocês vão me falar, né, se o pachá tá certo ou tá errado Mas a gente fez a vidrificação aqui, que é a proteção mais forte Por quê? Eu já vou virar o vídeo aqui e vou explicar para vocês, peraí Minha família, estão de volta Então, por que a gente tá usando o vidrificador? Todo mundo sabe, proteções Três tipos de proteções Cera carnaúba Quatro, cinco meses Já expliquei para vocês Selante, até um ano Oceira sintética Ou Fuse Coat Depois, os vidrificadores De dois, três, podendo chegar até cinco anos Dependendo do vidrificador Tem os mais caros refinados E aqueles bem mais acessíveis Que funcionam também para um período de tempo mais curto Por exemplo, repente, até três anos Mas lembrando, tem que ser feita a manutenção do vidrificador A cada três meses E a manutenção da lavagem a cada quinze dias Se não seguir todo certinho esses pilares Não vai funcionar daí O vidrificador vai durar menos Ele vai queimar mais rápido Você tem que fazer sempre as manutenções a cada quinze dias Usando CO2 Pro Ou uma cera Uma cera de manutenção Que contém sílica ou cerâmica Pode ser também as ceras da Monix Spray Dá para fazer também Mas dá Dá também O CO2 Pro também dá Eu já tenho uma aula sobre isso aí Falando sobre CO2 Pro O que é CO2 Pro O que é grafeno O que é cerâmico Tudo isso aí Tá bom, galerinha? Então a gente vai ficar por aqui Vamos ver daqui dois dias aí Como é que vai ficar Vai ter a reação desse serviço A gente vai trazer o vídeo para vocês depois Se funcionou ou não Se você se deparar com a situação dessa É para isso que é o nosso canal da Família Canavã A gente faz os testes para ajudar você que está aí Pequenos empresários que trabalham na garagem Até mesmo robista E até mesmo você que tem um lavador Ou você que vai abrir um estético automotivo Então é isso aí É a Família Canavã Esse é o canal da simplicidade Mas com bem Com muita objetividade Está aqui o dono do caminhão Paulinho, meu amigo Meu amigo de fã Esse cara Tá bom, família? Então é isso aí Não esquece de deixar seu like Comentário Se você sabe alguma dica também Porque a gente nunca sabe tudo Coloca aí Eu tive um problema desse Resolvia assim, assim, assado Que a gente E a gente não sabe tudo, né, galera? Tá bom? Acione o sininho da notificação Deixe seu comentário Segue a gente nas redes sociais Aí no Instagram Nós estamos juntos Até a próxima Valeu, fui!